Gente, começando mais um novo vídeo de ChronoCross apresentado por mim Sejam muito bem-vindos, peço a desejar que você deixe o like E você pinta o botão de inscrição para mais estamado 100% Vamos entrar aqui em um arbule Vamos pra cá Vamos pra cá O Grande Explorador Polomano O Grande Explorador Polomano O Grande Explorador Polomano Amém. Nós vamos passar a noite aqui na pousada, tu não vê ninguém aqui não, mano. Não, isso aqui não é pousada não, velho, ouvir vozes, vamos checar. Não, isso aqui não. Não, isso aqui não. Não, isso aqui não. Não, isso aqui não. Não, vamos terminar o vídeo aqui. Não, isso aqui não. Não, isso aqui não. E até o próximo vídeo.